Cara, se eu fosse um homem preto brasileiro, sério, cara, eu acho que eu tentaria ser assim o Luiz Gama. É. Ou então, tá, já me servia o José do Patrocínio, né, porque aliás, era também um jornalista militante de extrema esquerda, que nem eu, né, cara, sério, sério. Se bem que mesmo sendo um preto brasileiro, eu acho que eu preferia ser, tipo assim, um preto americano, assim, o Malcom X. É, Malcom X. E não é o X, aquele, o antigo Twitter. Não, 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 é o Malcom, Malcom X Movies. Se eu fosse um indígena brasileiro, se eu tivesse tido a benção, inclusive, por um lado, né, porque, eu digo por um lado, porque, né, acabaram chegando os brancos, né, essa parada aqui. Se eu fosse um originário, um indígena brasileiro, cara, eu acho que eu ia querer ser, deixa eu ver, o Cunha Bebe. É, o Cunha Bebe, aquele que comeu 62, 62 portugueses. É, eu sou um jaguar, ele disse. É. Ou, sei lá, o ajuricaba. Sabe o ajuricaba? É. Ou talvez eu pudesse ser um goitacá, oaitacá. É. Eu também quero te dizer que eu ia ser um militante. Agora, se eu tivesse nascido mulher no Brasil, na real, eu acho que eu ia querer ser uma mulher inglesa. Não só porque eu sempre fui um cara colonizado, né, cara? Sempre preferia a língua de Shakespeare, a língua de Camões, sempre preferia a língua de Bob Dylan, a língua do Belchior. Sorry, 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 baby. Desculpe o inglês que eu aprendi. Ah, se bem que eu prefiro o Lupicine, Rodrigues. Mas, cara, é que eu tô andando muito apaixonado por uma certa inglesa. Que até tu, na tua ignorância constrangedora, claro que eu não vou falar, conhece. É a Maria Graham. É, Maria Graham. Difícil dizer o nome, até a Graham. Alguns dizem que é Graham. Outros dizem que é Graham. Sim, a Maria. E pior que chamava a Maria mesmo, né? Sensacional, né? Esse prenome bíblico aí, né, cara? Maria Graham. Tu não sabe quem é a Maria Graham? Não. Claro que tu sabe, cara. Tu leu o Dicionário da Independência de Eduardo Bueno. Tu viu o episódio Independência e Artigo Feminino. Tal, então tu sabe. Mas tu vai saber mais ainda. Por causa deste livro que acaba de sair. Com o prefácio dele. Sim, dele. Eduardo Bueno. Então vem, vem, vem. Vem ver. Vem ver sabe o quê? Que beleza, que beleza. É ver o homem brasileiro pisoteado por uma mulher inglesa. Que beleza, que beleza. Vem ver o Brasil e os brasileiros pisoteado por uma inglesa. Pior é que não, cara. Não pisoteou porque ela era, contrário de mim, que sou um comedor de humano, que nem o Cunha Bebe, que sou um jornalista de extrema esquerda, que nem o José do Patrocínio. Não, ela era gentil, generosa, espetacular. Cara, a história dessa mulher é incrível. E é incrível sabe por quê? Porque ela falava cinco línguas. Ela viajou metade do globo. Ela escreveu mais de quinze livros. Ela desenhava magistralmente. Você vai ver várias ilustrações dela, aquarelas dela aqui, inclusive do Rio de Janeiro. E aí, meu chapa, tudo o que ela escrevia era detonado pelos homens. Detonado pelos homens. Era um machismo, assim, repugnante, desprezível, horroroso. Por quê? Por quê? Não podia conceber que, neste universo dos viajantes ingleses, que resolveram conhecer todas as ramificações do Império Britânico, no qual o sol nunca se punha, e escrever sobre eles, exploradores, viajantes, cientistas, não se concebia que uma delas pudesse ser mulher. É isso, cara. É isso. Desde o primeiro livro dela... Bom, para aí, para aí. Vamos começar. Ela nasceu em 1785, lá entre os lagos e montanhas da fronteira da Inglaterra com a Escócia. A mãe dela era americana, porque o avô paterno dela, materno, tinha sido um dos primeiros oficiais ingleses abatidos durante a explosão, a eclosão da independência, da Revolução Americana de 1776. Tomou um tiro, pum, morreu. A família teve que se mudar de volta para a Inglaterra e a mãe dela era considerada o Rochinol de Virginia. Virginia, aquele estado americano. Porque além de ser linda, ela cantava maravilhosamente bem. Mas a mãe morreu muito cedo. E o pai... Quem morreu foi o avô, né? E o pai dela era marinheiro e saiu a velejar, a navegar, e ela praticamente não viu o pai. A mãe morreu. Ela, com sete anos, foi tirada lá de uma cidadezinha do interior e levada para estudar numa cidade maior na Inglaterra. Teve que trocar as roupas de, como ela diz, as roupas confortáveis do interior pelas determinações horrorosas da moda. E ela ficou furiosa com a moda. Ela tinha muito estilo, mas ela não aguentava os ditames da moda. Ela dizia, a moda tem que ser... Tem que ser para libertar e não para aprisionar. Ela tinha tido um acidente doméstico quando criança, caiu de costas numa lareira, queimou todo o couro cabeludo. Então, a vida inteira, ela usou turbante ou chapéu. Basicamente turbante. Está aquela aqui com turbante, ó. Todas as imagens dela com turbante. O que lhe dava ainda mais estilo. Com dez anos de idade, ela começou a dar aula, aula para as crianças de história e geografia, de tanto que ela já sabia. Com doze anos de idade, ela era uma leitora voraz e daí ela passou a ler Homero, Milton, Shakespeare. Quando chegou em Shakespeare, então, pá, né, cara, mergulhou em Shakespeare. E aí o pai dela voltou, ela já tinha vinte e três anos de idade, praticamente nunca tinha visto o pai, e o pai convidou ela para fazer uma viagem para a Índia. E no navio para a Índia, ela se apaixonou pelo Thomas Graham e virou Maria Graham. Ela era Maria Dundas, o nome original dela, do pai dela. E aí ela foi para a Índia, casou com um cara na Índia, em 1808, acho, nove. E aí, em 1811, voltou e escreveu um livro lindo sobre a Índia, que eu li. E as resenhas disseram assim, como mais uma dessas moças que vai para a Índia em busca de marido inglês, que está lá homisiado, quando volta, acha que tem alguma coisa a contar. Só que nada se aproveita do que escrevem essas mulheres. É a primeira resenha escrita sobre um livro dela, cara. Aí a Mirabá respondeu, mandou uma carta. E ela era publicada por um cara muito incrível, chamado John Murray, que é um dos grandes editores americanos que tinha gostado do livro, a inglesa, que tinha gostado do livro e que ia publicar todos os livros dela. Tá, mas isso é muito blá, 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 porque o que interessa é que em mil, para aí que eu sei decorar a data aqui, para aí que eu sei decorar, no dia 31 de junho de 1821, ela acompanhou o marido, ela saiu um pouco antes, ela saiu, sei lá, em março de 21, abril de 21, para o Brasil, para o Brasil, porque o marido dela veio para o Brasil e depois iria para o Chile. E aí ela chega no Brasil, cara, no dia 31 de junho de 1821, chega em Pernambuco e ainda encontra as brasas dormidas, cara, da Revolução Pernambucana de 1817, que tu já viu o episódio aqui. E ela se invicula, cara, com a elite revoltosa de Pernambuco e percebe que não tem mais volta, ela escreve claramente, o Brasil vai se separar, o Brasil vai se separar. E é muito louco, porque ela saiu da Inglaterra, quase esqueci de dizer isso, um mês depois que o Dom João VI tinha saído do Brasil e chegado em Lisboa, que era o início do processo, obviamente do processo de separação do Brasil e Portugal. Ela já percebe tudo isso. Ela vai para o Rio de Janeiro, se apaixona pelo Rio de Janeiro, pela beleza física do Rio de Janeiro, e fica horrorizada com os ínses de escravidão, com a sujeira da cidade, com tudo. Aí ela fica lá e ela está no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822, no dia do Fico. Ela presencia o dia do Fico. Essa mulher é testemunha ocular de todo o processo, todo o processo de separação do Brasil. E ela vai estar presente no dia 11 de novembro de 1823, que pura tua ignorância deixou passar os 200 anos e não falou nada. Nem eu me esqueci que é a tal noite da agonia, que em 1823 é quando o Dom Pedro I manda invadir um soldado com as maionetas caladas a Assembleia Constituinte, que está fazendo a primeira Constituição do Brasil, destitui a Assembleia Constituinte, pega o resumo da Constituição, reescreve junto com chalaça e em vez de promulgar ou torca a primeira Constituição brasileira e o Brasil já nasce assim, sob o signo do arbítrio. E essa mulher assistiu, ela estava presente no Rio de Janeiro. Só que ela chegou 21, 21 de setembro de 1921, no Rio de Janeiro. Ou seja, ela chegou quase que um ano antes, redondo, do 7 de setembro de 1922. Aí ela fica no Rio e ela presencia o dia do Fico, 9 de janeiro de 1922. E aí em março de 1922 ela vai para o Chile com o marido dela e o marido morre na passagem do Cape Horn. E ela chega no Chile viúva e desamparada. E ela conclui que a comunidade inglesa do Chile, de Valparaíso, é desprezível, é arrogante, é colonialista, só pensa em dinheiro. E diz, não se interessa em saber o nome das árvores, não se interessa em saber o nome dos animais, não se interessa em saber a história natural, não se interessa em nada. Mesa dos comerciantes. Ela escreve. E aí lá, ela conhece o Lord Cochrane, se apaixona pelo Lord Cochrane, só que o Lord Cochrane é uma casada com a Kitty Barnes, né, cara, uma mulher maravilhosa que ela não tem pra ela. Mas é com o Lord Cochrane que ela volta pro Brasil. E agora que vai começar o episódio, agora que vai começar o episódio. Ela volta pro Brasil e ela chega no Brasil em março de 1823. Ela saiu em março de 22, né, o marido morreu em abril de 22, ela fica um ano no Chile, e aí o Lord Cochrane é contratado pra ser o chefe da marinha brasileira, e ela, amigona do Cochrane, não quer ficar no Chile, volta pro Rio de Janeiro com ele, apaixonada por ele, mas ele não dá bola pra ele, pra ela. Daí ele apresenta ela pra, pro Dom Pedro I e pra Leopoldina, e ela se apaixona pela Leopoldina e a Leopoldina por ela, o que vai dar merda no final, como tu vai ver. E aí, porque ela vai descrever a Leopoldina quase como uma prisioneira de Estado, de tanto que o Dom Pedro humilhava ela e mantinha ela trancada no quarto. Aí ela fica morando ali no Rio de Janeiro em condições mais ou menos assim, não muito boas, mas em dezembro de 1823 ela fica amigona realmente da Leopoldina e a Leopoldina contrata ela pra ser preceptora, educadora da Princesa Maria da Glória, que depois vai ser rainha em Portugal. Então ela pede pra ir pra Inglaterra comprar os melhores livros possíveis pra educar a princesa. E ela sai do Brasil, não te perde, cara. No dia 18 de dezembro de 1823, eu sei de cabeça, decora as datas! 18 de dezembro, 18 de dezembro de 1823, chega na Inglaterra em janeiro de 1824, compra os livros e volta pro Brasil em julho de 1824. Quando ela volta, ela faz escala em Pernambuco. e Pernambuco tá de novo incendiado por uma revolta incrível que é a Confederação do Equador, da qual tu não sabe nada porque eu não fiz um episódio. Frei Caneca, uma loucura. E ela de novo, o Lord Crocken tava lá cercando a cidade, o mercenário, o pirata inglês, e manda ela, ela, pro Recife negociar com o governador, que ela já tinha conhecido uma vez anterior. dizia, olha, cara, o cara é o Crocken, cara, ele vai destruir a cidade melhor e tu te render. E o cara diz, prefiro morrer que me render, blá blá blá, vai lá te informar, não interessa. E ela volta, vem pro Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, cara, e vai morar na Quinta da Boa Vista, aquela que tu deixou incendiar, no dia 5 de agosto de 1824, pra dar aula pra Maria da Glória. E agora que vai começar o episódio, cara. Porque tu viu a minha peça, Brasil, que é Pecado Capital, onde eu represento o papel do Plácio do Antônio Pereira de Abreu, aquele que é bisavô do ator Zé de Abreu, que nem o Zé de Abreu publicou, devia ter lido antes quem é o bisavô dele, um escoroto, um corrupto, um canalha, que além de tudo era o guarda-costas, que não deixava ninguém falar com a Leopoldina. e ele vai fazer uma super intriga contra a Maria Graham, que daí vai trabalhar um mês ali, um pouco mais de um mês. Ela sumiu no dia 5 de agosto de 1824 e foi demitida pelo canalha do Dom Pedro, pelo lado canalha do Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I não era só um canalha, mas tinha o seu lado canalha. foi demitida no dia 10 de setembro de 1824. Trabalhou um mês e cinco dias, porque ela é uma influência perniciosa por ser letrada, por ser estranhada. Os caras tinham um nojo de livro, tinham um nojo de livro e ela lia, 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 escrevia sem parar e eles querem manter a Leopoldina escravesa ali naquele quarto. Ela escreveu um outro livro, isso aqui não está nesse livro, tá? Essas duas, tudo isso que eu contei até agora, está aqui nesse livro espetacular, recém lançado pela Landmark, com um prefácio espetacular de Eduardo Bueno. Tem um outro livro muito bom sobre a vida da Maria Gransson pela minha amiga Mérida El Priore. Tem um outro livro muito bom sobre ela que eu esqueci o nome, mas vai aparecer aqui a capa e o nome da historiadora que escreveu. Também até sobre a própria orientação da Mary esse outro livro sobre a Maria Grana. Vai ler sobre a Maria Grana, especialmente se você é mulher, especialmente se você defende os direitos das mulheres e tal. E ela ainda descreve, né, eu pulei a destituição da Assembleia Constituinte, a primeira Assembleia Constituinte do Brasil que fez a primeira Constituição do Brasil e tu não sabe nada, nada, e por tu não saber nada é que esse país é esta bosta, esse país que oprime preto, que oprime indígena, que oprime mulher ainda. Então, cara, além do conhecimento libertar, ele ainda ajuda na plena emancipação desses três grupos que evidentemente valem muito mais do que homem, branco, cis. Ainda bem que eu não sei o que que é cis, então eu não sei se eu sou cis. Dá, cis eu não aguento, falando sério. Então, cara, o livro saiu, deixa de ser ananás, compra o livro que eu vou ganhar até um dinheirinho, não, não vou ganhar nada, não vou ganhar nada, falando sério. É só porque a edição é muito legal, tem muitas notas, capa dura, capa dura, aí pra tu ver o que é esse país de bosta no qual tu nasceu, né. E aí, depois dela, escreveu um outro livro, ela esperou o Dom Pedro I primeiro morrer, e ela escreveu um outro livro, daí contando toda a podridão que era a Quinta da Boa Vista, esse plástico do Antônio Pedro de Abreu que ela chamava de o barbeiro, porque ele de fato era barbeiro, né, e toda a forma como o Brasil independente surgiu, porque ela chegou quando a nação ainda se contorcia nas dores do parto, e o parto foi a fórceps, e o obstétrico que era o Dom Pedro I era um calto. Então, cara, vai ver o teu país nascendo pelo olhar de uma mulher inglesa. Sensacional, né? Que episódio maravilhoso, que canal incrível. Pena que acabou. Tanto o episódio quanto o canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto